Fala galera, Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui para mais um vídeo sensacional de FIFA 16 e hoje para abrir packs aqui de novo no nosso canal, vamos abrir packs de 50 mil coins e eu vou pedindo para vocês continuarem fortalecendo a nossa série de abrir packs em todos os nossos últimos vídeos, batemos 3 mil likes e eu vou pedir para vocês continuarem me ajudando vocês sabem que os packs estão o olho da cara para abrir, FIFA Points muito caros e está muito difícil conseguir coins estou me esforçando muito e a única recompensa que eu peço é o seu joinha bora fortalecer, se você é novo, clica aqui embaixo no botão inscrever-se, bora lá para a gente abrir mais packs bom galera, estamos aqui no nosso canalzinho, nosso canal monstro aqui na Crocodilo Games estamos em live stream, quero agradecer a todo mundo aí que está participando vamos abrir 10 packs de 50 mil coins, tomara que venha alguma coisa, tomara que a gente consiga recuperar pelo menos o dinheiro investido como prometido, promessa é dívida, então vamos lá, vamos Crocodilo, vamos se benzer que agora vai, vamos Glória, vamos lá, primeiro packzinho de 50 mil coins galera, roda, roda filho, roda vamos EA, vamos EA, nem sei, pode ser o Ramiz 88, Cristiano Ronaldo, pode vir meu Deus do céu, Cilicen, Cilicen, era tudo que eu queria, nem, mano, você acha que eu queria outro jogador? queria o Cilicen mesmo, olha aí ó, olha as cartinhas que vieram Boa Crocodilo, segundo packzinho, faltam 9 galera, faltam 9, 9 packs, vai vir alguma coisa, mano, eu tenho certeza, mano, eu tenho certeza, mano é agora pai, é agora, segundo pack, segundo pack, vamos Crocodilo, vamos Crocodilo da massa, 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 meio aí, mano, Cazorla, pelo menos já deu uma melhorada, Cazorla da massa, nem sei o Cazorla, deve estar valendo o que? uns 5 mil, nem isso, vamos galera, faltam 8 packzinhos galera, 8, muita calma nesse momento, que agora vai vir, eu estou sentindo respira fundo, Crocodilo, vai vir, vai vir, muita calma nesse momento, volante, derroce mano, derroce, mano, que derroce, mano, mano, vai tomar no c... velho, vai tomar no olho dos, mano, da goiaba, velho, olha aí, mano derroce, velho, derroce, 7 packszinhos pra gente abrir, não é possível que não vai vir nada em 7 packszinhos galera, 7 só 7, só 7 galera, eu quero 7 packszinhos só, 7, não é possível que você não vai mandar o Cristiano Ronaldo, mano, meia mano, ele mandou o Barclay, mano, puta que opariu, mano, puta que poriu, velho, Barclay, mano, cenoura, nossa cenoura aí é pra cair mesmo, 6 packszinhos, nós que estamos aqui abrindo packs de 50 mil coins mano, vai filha de uma puta, vamos Crocô, vamos Crocô, que a gente quebra tudo, mano, vamos quebrar tudo, Crocô, vamos quebrar tudo zagueiro, mano, mete sacer, mano, puta que o pariu, mano, mete sacer, esse filha da puta deve ser programador do FIFA, mano vai tomar banho, mete sacer, mete sacer, vai chupar um canavial de... vamos lá galera, faltando 5 packszinhos, já chegamos na metade dos pack open e não veio nada até agora, não veio nada, mas a gente vai vir, eu tenho certeza, aí a Esportes tá me testando, mano, vamos Crocô, uma, uma só, Crocô, não são duas, nem uma, uma, atacante, meu Deus, Jonas da massa, mano, Jonas, Jonas e o Sócrates, velho, olha isso, olha isso, cara, não é pra infartar com uma porra dessa, velho, pelo amor dos meus filhinhos, 4 packsz, galera, vou tomar uma água, vou tomar água que a pressão deve ter subido, galera, você toma água e um pouco de café na sequência pra dar sorte, isso aqui ó, é uma macumba que a minha mãe fazia, quando ela jogava no bicho, ela jogava no bicho, ela sempre jogava na águia e sempre perdia, acho que a molecada que tá no grupo nem sabe o que é o... nem sabe o que é jogo do bicho, né, mano, bom, galera, agora vai, bolichinelo pra começar, faltando 4 packs, vamos lá, Crocô, vamos lá, Crocôzão da massa, 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 é agora, Crocô, é agora, Crocô, faltando 4 packs, 4 packs, mano, mão pra cima, que vai vir, Medica, meu Deus do céu, Gaitan, mano, opa, veio um Legend ali, Legend, veio um, veio um informe, mano, veio um Ali, veio um Ali, mano, veio um Ali, velho, nem, mano, que beleza, Ali, Gaitan e essa porra do Ali que vai me valer 10 conto, esse filha do mamãe, mano, é, galera, é uma macumba, foi uma macumba bem feita, galera, pegaram o nome do Crocodilo, colocaram no sapo, costuraram a porra do nome do Crocodilo no sapo e aí tamo aí, e aí, se sair um packzinho, amanhã te abre mais packs, você tá entendendo? Você tem que dar uma forcinha pra nós, pra nós continuar abrindo, entendeu? Se você não dá força, aí não abre, aí não abre o pack, tá entendendo? Eu tô quase rasgando o meu calção aqui, mano, vamos lá, Crocô, 3 packs e agora, como Crocôzão da massa, Crocôzão da massa, 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 é agora, é agora, volante, Dubai, player, lã, mano, lã, 87, já veio o overall 87, mas eu não sei quanto que ele vale essa porra, veio ele e o David Loewis, deixa eu ver se veio mais alguém aqui, ah, pá bom, né, mano, quem nunca quis tirar o pá bom, deixa eu ver quanto que tá valendo esse filha da mãe, mas deve tá, tá quando tá mínimo 25 ali, 12, 13, 12, 13, faltam 2 packs, 2 packs, Crocôzão, que é Crocodilo Games, não desistimos nunca, galera, é agora, é agora, vamos sair aqui, vamos sair aqui, ó, tem que sair do teammate aqui da loja, sair da loja, vamos sair do teammate e vamos entrar de novo pra dar sorte, sempre faço isso, sempre não dá certo, entendeu? Vou esquipar, galera, eu vou esquipar esse, 50 mil coins, tô esquipando, galera, ó, 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 vamos, Crocô, esquipando, esquipa, puta, Sanches, Sanches já deu uma melhorada, é, já deu uma melhorada, 34 aqui, mano, ó, já valeu quase o pack, mano, já é alguma coisa, já é alguma coisa, bom, galera, Sanches, 34 mil tá valendo o fela da mãe, mas tá bom, tá bom, Sanches e veio esse holders aqui que não vale piroca nenhuma, é agora, Crocô, é agora, eu esquipo ou não esquipo? Eu esquipo ou não esquipo, mano? Esquipo. Esquipo, esquipo, esquipa, esquipa. Urra, Davi Silva, mano, duas esquipadas, mano, galera, você não sabe o que é esquipar? É apertar o A pra aparecer ali o skip, aparece o skip, aí você pula aquela transição da porra da cartinha girando, deu o Davi Silva, mano, deixa eu ver aqui o que é, mano, quanto que vale, puta, não deve valer porra nenhuma, aqui, vem, 14 mil, 12 mil, aí é pra cair o cu da bunda, é pra acabar com todo o queijo de Minas, mano, galera, eu vou abrir mais um, eu vou abrir mais um esquipando, porque deu, tá dando sorte, mano, tô sentindo que tá dando sorte, mano, eu esquipo, tô esquipa, ele esquipa, nós esquipamos, nós esquipamos, eles esquipam, galera, eu vou abrir só mais um, eu juro pra vocês que é só mais um que eu vou abrir, ó, agora, abre todos, ó os caras, mano, os caras quer me falir, mano, mano, o último, galera, é o último, esquipando, esquipando que nós, eu nem vou olhar esse, eu nem vou olhar esse, mano, e aí, mano, e aí, Vinho? Ah, eu não tô vendo, glória, 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 Crocô, Thiago Silva, mano, que porra que eu fiz aqui, mano, puta, quase deletei tudo, cara, puta, que pariu, Thiago Silva, mano, tá dando certo, velho, puta, mano, não, deixa eu ver aqui quanto que vale o Thiago Silva, mano, ô, esquipando tá vindo, hein, mano, deixa eu ver aqui, deixa eu ver quanto que veio essa porra, não, não tá cobrindo nem o valor do pack, mas que tá vindo overall alto, tá, ô, o Thiago Silva tá 19 mil, mano, vai tomar no olho do, mano, vai tomar no olho da Goiaba, mano, vamos, Crocô, é agora, último pack, galera, esquipando a porra toda, de costa, esquipando, quero nem ver, galera, eu não quero nem ver, mano, não quero nem ver, tô esquipando, será que já foi, mano, será que já foi, já foi, já foi, já foi, já foi, puta que pariu, olha que beleza, hein, veio o Godinho, mano, tá ligado, veio o Godinho, mano, o Godinho não vale, mano, não vale piroca nenhuma, mano, Lelê, ô, pessoal, essa aqui é a Letícia, ó, galera, fala pra eles, Lelê, que você vai abrir um canal de Minecraft, não, um canal de... Galera, a Letícia, daqui a pouco aí, ela vai me ensinar a jogar o LoL, e nós vamos fazer um canal de LoL pra Letícia, e aí a gente vai jogar lá, eu prometi pra ela que eu vou jogar umas vezes com ela lá, pra ver se eu aprendo, mas eu, mano, joguinho de quem não reza, né, galera, pra não falar outra palavra, né, mano, melhor, a Letícia vai abrir um pack, Lelê, o que você acha? Ela vai abrir um pack de 50 mil, galera, aperto o A, Letícia, aí no 50 mil, aí vai, é esse o A de novo, sim, tá abrindo, Lelê, meu Deus, se vier alguma coisa, Lelê, eu juro que a gente abriu mais um, Lelê, vamos ver, minha mãe, não aparece nunca mais aqui, Letícia, meu Deus, tirou o Loris, mano, aí é pra cair o cuda bunda, né, quem que é bonitinho, Lelê, o Loris? O 85, nossa, o Loris é bonito, Lelê? Puta, mano, ele é, mano, ele parece eu cagando, mano, você é louco, pai, feio pra caramba, bom, valeu, Lelêzinha da massa, Lelê, valeu, você mitou, você tirou logo o Loris pra nós, é nóis, vou te dar uma moral, Lelê, você tá ligado que pra aparecer aqui na Propodido Games é várias vidas de coca, é trazer coca pra mim direto, tá ligado, né, valeu, Lelê, a Lelêzinha da massa, toda timidazinha ainda, mas ela já fica de buenas, tá ligado? Galera, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, não esqueça de avaliar com aquele seu likezinho, se você é novo, clica aqui embaixo no botão inscrever-se, aproveite aí os outros vídeos que estão aparecendo na tela, um abraço pra vocês, até o próximo vídeo e fui, galera!